RTP A MADEIRA 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 O seu carro, uma das nossas endémicas, é o Jerânio Madeirenses, uma flor rosa púrpura que está ali no seu vaso e que se encontra nas zonas mais altas da nossa lovisíla. No entanto, vimos aqui há pouco umas imagens pulíssimas, de resto, dos antúrios vermelhos, continuam a ser uma daquelas flores de referência quando se fala da festa da flor. É verdade, o antúrio passou beleza e diversidade e quem poderá ver e observar, há antúrios de várias cores, desde o branco, o vermelho, o rosa, há realmente uma diversidade enorme de antúrios já produzidos na Madeira. É 25º ano que este carro alegórico participa, ou não este, naturalmente, mas que João Egídio tem uma participação na festa da flor. Claro que os grupos, também, ao mesmo tempo que vai surgindo na imagem o carro de João Egídio, vale a pena fazer referência que também vamos vendo, alternadas com estas, outras imagens, imagens dos veteranos da flor e dos quais vamos falar com mais detalhes já a seguir. Nesta belíssima imagem, posso acrescentar que neste carro que abre o despilo do grande portágio alegórico da festa da flor estão 10 figurantes com o tema, como de resto vimos, a dança da flor do cuncho. Mas nós temos aqui, engenheiro Paulo Franco Santos, muito mais do que cuncho neste carro. Este carro é, como há pouco disse, realmente uma aula de botânica e uma aula do que faz na Madeira. Não só pela preocupação com o João, tenho de mostrar um pouco de tudo aquilo que se produz, desde o natural ao produzido em chupa ou em abrigo. Eu estou aqui com o João Egídio, responsável por este carro alegórico. João, o que é que nos traz este ano? Trago uma guanóplia de flores diversas, desde a campestra mais exótica. Ontem houve chuva, hoje a festa promete. Hoje é bonitíssimo, acho que está melhor do que ontem. Não fez mal nenhum às flores, está ótimo. Quais é que são as flores características do seu carro? Como? Quais é que são as flores que o seu carro tem? Tantas, proteias, estrelícias, orquídeas, boa variedade, roupa, nota de flores, enorme. Muito bem, vamos ver então o carro. É de facto um momento que o próprio João Egídio acabou de assinalar. Nós estávamos aqui, claro que no meio do barulho, que é muito, como deve imaginar, todo este burburinho, todas estas pessoas, todo este ambiente aqui à volta, por vezes faz com que nem sempre se consiga ouvir na perfeição o que tentamos dizer uns aos outros. Estávamos a falar da tal aula de botânica que, inevitavelmente, é a melhor forma de abrirmos este cortejo. E, de resto, penso também que podemos fazer aqui uma inconfidência, porque não é, ao fim e ao cabo, uma inconfidência assim tão grande como isso. É que o engenheiro Paulo Franco Santos participou ativamente na construção deste carro, não é verdade? É verdade, já sou amigo do João há muitos anos e, quando posso, colaboro realmente nesta obra-data. Ninguém imagina o trabalho que ali está envolvido, as horas. Não só o gênio criativo, mas também todo o esforço físico que impõe um carro desta natureza, não é? Aliás, todo o processo de concepção... Vamos ter... Vamos ter... E aí Se inscreva no canal. 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 Muito obrigado.